Até hoje você como assistente vai fazer um trabalho onde vai exigir um pouco mais principalmente da mente onde vai ser uma final de campeonato que envolve grandes ex-jogadores, caras que já desfilaram isso aqui tudinho de campo, já conhece de tudo porém hoje é um campo que está encharcado, chuva, trava, lances que com certeza vai exigir de vocês muita atenção principalmente vocês assistentes para acompanhar a arbitragem. Como é que você vem para esse jogo? Primeiramente bom dia, hoje muito feliz por estar nessa final de campeonato, arbitragem sempre bem preparada principalmente quando se trata de final, já é escolhido aqueles árbitros que mais se destacaram então a gente está preparado independentemente do campo estar liso, estar encharcado a gente sempre está preparado para as melhores decisões. Muito bem, você acredita então que vai exigir realmente principalmente da parte da visão, mente do que vai acontecer em campo porque esse aqui está fácil de escorregar, até eu estou escorregando, é isso mesmo? Sim, sim, está um pouco escorregadio, exige sim um pouco mais de atenção, exige tanto do central quanto dos assistentes a gente está ligado o tempo todo no jogo, mas a gente está sim preparado para essa grande final. Tá bom, obrigado e boa sorte, valeu!